Pois bem, para finalizar essa longa aula de classificação das Constituições, vamos classificar a nossa Constituição atual de 88. A Constituição de 88 é formal, porque, independentemente das normas que estão na Constituição, todas são consideradas normas constitucionais, independentemente se tratam de uma decisão política fundamental ou não. A Constituição brasileira é escrita, ela não é fruto de costumes, de uma longa tradição histórica. A Constituição surgiu em 88. Ela é uma Constituição dogmática, ela possui um documento solene proveniente da Assembleia Constituinte, que terminou em 87 e promulgou em 5 de outubro de 88 a nossa Constituição. Ela é uma Constituição promulgada ou democrática, porque teve participação popular, teve eleição para a Assembleia Constituinte. A Constituição é rígida, porque ela prevê um procedimento de sua modificação muito mais dificultoso que o procedimento de modificação das leis ordinárias. É uma Constituição analítica, porque ela é extensa, ela busca regular diversos fatos da vida social brasileira. Ela é uma Constituição dirigente, porque ela estabelece finalidades, normas programáticas, tarefas para o Estado brasileiro, como eu li lá no artigo 3º da nossa Constituição. Ela é uma Constituição eclética, porque ela reflete diversas perspectivas políticas. Vejam que no artigo 5º tem um dispositivo que garante o direito de propriedade, e logo abaixo tem dizendo que a propriedade atenderá a sua função social. No artigo 1º se diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o mesmo para o artigo 170 da Constituição. Então ela reúne essas diversas perspectivas políticas, portanto é uma Constituição eclética. É uma Constituição social porque também ela não se limita a organizar o poder, mas ela não se limita a fazer as liberdades e impedimentos, estabelecer as liberdades e impedimentos, porque ela traça todo o papel do Estado na intervenção da economia, na promoção dos serviços públicos, ela reflete o constitucionalismo social e para usar a aula 3, ela reflete o constitucionalismo solidário, que são aqueles direitos difusos e coletivos. E por fim, é uma Constituição nominal, porque ela não reflete a realidade política, ela não controla a realidade política, embora ela pretenda ser normativa. A Constituição pretenda ser norma jurídica. Alguns pontos da Constituição são bem cumpridos, outros pontos nem tanto. Então é isso. Constituição brasileira formal, escrita, dogmática, promulgada, rígida, analítica, dirigente, eclética, social e nominal, apesar de ser, de querer ser normativa. Legenda Adriana Zanotto